E na sessão plenária de hoje, senadores criticaram a atitude do deputado Silvio Costa na CPI do Cachoeira e se solidarizaram com o senador Pedro Taques. Não podemos aceitar agressões de baixo calão, baixo nível, a quem quer que seja, especialmente partido de quem tem a representação popular ou a representação constitucional nesta casa. Mas, compartilho a posição inteiramente e me solidarizo inteiramente com o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, que afirmou, em questão de ordem e como membro que é da CPI, que não cabe a qualquer parlamentar expor o outro, mesmo se tratando de uma comissão parlamentar de inquérito, a humilhação ou a qualquer tipo de agressão ou insulto. É um dever moral nosso, nesta tarde, externar, e é o sentimento, tenho certeza, da ampla maioria, se não de todos os membros do Senado da República, nossa total solidariedade, nosso total desagravo em apoio ao senador Pedro Taques. As conquistas que singiram, construíram o pacto civilizatório que deu origem ao Estado que nós temos hoje, ao modelo de Estado que nós temos hoje, estão inscritas no artigo 5º da Constituição da República. Eu cheguei, o que vi hoje pela manhã foi por parte de um parlamentar, de um dos membros do Congresso Nacional, um assíntio ao artigo 5º da Constituição da República, que é, não somente, uma letra escrita no texto da nossa Constituição. Ele está escrito no texto da nossa Constituição porque é o resultado de uma evolução histórica de respeito aos direitos humanos no mundo. O parlamentar utilizou-se da agressão e utilizando termos totalmente inaceitáveis para se dirigir ao senador Demóstenes Torres, que ainda está no processo de defesa e é muito importante que se garante o direito completo dele se defender e todos nós temos que respeitá-lo neste direito e ouvi-lo com atenção. A nossa solidariedade, inclusive em razão das agressões despropositadas que sofreu, em função da posição de um constitucionalista que não poderia de forma alguma permitir a afronta à Constituição como ocorria na...